Olá, boa noite. Chuva histórica faz Rio Gaíba transbordar. Diversos bairros de Porto Alegre estão inundados. No estado, o número de mortos chega a 39. E as fortes tempestades que castigam o sul fizeram o governo adiar o concurso nacional unificado, conhecido como o Enem dos concursos em todo o país. E você vai ver também. Ministro Alexandre de Moraes manda soltar Maurucide, mas mantém acordo de delação do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro. Poderosa estratégia contra a dengue. Mosquitos com bactéria que impede desenvolvimento da doença serão soltos em Minas Gerais. O governo federal autorizou o envio de 100 militares da Força Nacional ao Rio Grande do Sul para auxiliar no atendimento às vítimas das enchentes no estado. Repórter Marcos Amoroso está em Brasília e tem mais informações. Oi, Marcos. Boa noite. Olá, Amanda. Boa noite a você, Augusto e a todos que nos assistem. Além dos 100 agentes da Força Nacional, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, autorizou o envio de mais 25 caminhonetes, dois ônibus, um caminhão e três botes de resgate. Lewandowski ligou mais cedo para o governador Eduardo Leite para anunciar o envio das tropas, que se somam aos agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que já atuam na região. Um grupo com 14 bombeiros do Distrito Federal, especialistas em resgate, e dois agentes da Defesa Civil também embarcaram hoje para o Rio Grande do Sul. Eles levaram dois cães farejadores para ajudar nas operações. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, informou que os trabalhos na região serão divididos em três etapas e que não faltarão recursos do governo federal para ajudar o Estado. Vamos acompanhar o que disse o ministro. Temos um foco total do governo federal no sentido de três coisas que para nós são muito caras. A primeira delas é o trabalho de resgate. Muitas pessoas que ainda estão ilhadas, muitas pessoas desaparecidas. Em segundo lugar, o trabalho de restabelecimento. Quando a gente fala em restabelecimento, é restabelecer a trafegabilidade, a energia, a internet, o abastecimento de água, combustível, a garantia do trânsito, de ambulâncias. E, em terceiro lugar, é o apoio humanitário às pessoas que estão desabrigadas. E Kennedy Alencar comenta a tragédia no Rio Grande do Sul. A tragédia no Rio Grande do Sul gerou no governo federal o sentimento de que não dá mais para adiar a criação da Autoridade Nacional de Segurança Climática. Quando assumiu a pasta do meio ambiente, em 2023, a ministra Marina Silva anunciou que seria criado um órgão para regular, monitorar e implementar políticas públicas para adaptação e mitigação de eventos climáticos extremos. No entanto, a ideia andava parada no governo Lula devido às dificuldades do Executivo no Congresso. O evento climático extremo no Rio Grande do Sul, o terceiro em um ano no Estado, deixou evidente a necessidade de uma Autoridade Nacional de Segurança Climática. Mas uma tragédia anunciada teve a resposta padrão. O presidente, o governador e os prefeitos acabaram atuando na emergência. É preciso ter melhor capacidade para antever esses eventos climáticos extremos e preparar medidas que minimizem as mortes e os danos pessoais e econômicos da população. A ministra Marina Silva pretende discutir com o presidente Lula as medidas necessárias para tirar do papel a Autoridade Nacional de Segurança Climática. Uma das nossas equipes de reportagem estava justamente a caminho do Rio Grande do Sul para reforçar o trabalho que a Rede TV já faz por lá. Mas, infelizmente, por conta do mau tempo, aliás, como era esperado, todos os voos foram cancelados. Nós conversamos agora ao vivo com o Marcelo Oliveira, que está no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, e tenta embarcar para o Rio Grande do Sul. Marcelo, alguma previsão de quando esse voo possa sair para o Estado? Oi, Amanda, boa noite para você, para o Augusto e para todos que nos assistem agora no Rede TV News. Não, não há nenhuma previsão. Todas as três companhias aéreas que operam voos diretos daqui do aeroporto de Congonhas para o aeroporto internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, cancelaram os voos até segunda-feira. Elas alegam que a pista principal de pouso e decolagem em Porto Alegre está tomada pelas águas e, por isso, não há segurança operacional para esses voos serem feitos. Nós estávamos já embarcados no voo 12h42 da Gol, que deveria partir às 16h do aeroporto de Congonhas para Porto Alegre, mas a tripulação optou em retornar ao terminal paulista, alegando justamente o fechamento do aeroporto Gaúcho. A Fraporte, que administra o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, disse que o terminal continua operacional, embora com sérias restrições, inclusive de peso. O voo que nos levava para Porto Alegre tinha 21 passageiros apenas, os voos estavam saindo vazios de São Paulo justamente pela restrição de peso no pouso em Porto Alegre. No momento, então, todos os voos cancelados, pelo menos cinco da Gol, dois da Latam e dois da Azul, e as companhias abriram esse espaço aqui atrás de mim no aeroporto de Congonhas para atender os passageiros com destino a Porto Alegre. Serão acomodados em hotéis e os que moram em São Paulo são orientados a retornar para suas casas e os bilhetes serão reemitidos a partir de segunda-feira. A opção também de quem quiser ir para Florianópolis e completar o trajeto até Porto Alegre por via terrestre também é uma das opções para o passageiro. Amanda e Augusto. Obrigado, Marcelo Caos. Mesmo até mesmo a rodoviária de Porto Alegre ficou inundada hoje com a cheia do Rio Guaíba. Daqui a pouco a gente volta a falar mais da calamidade que atinge o Rio Grande do Sul. O presidente Lula recebeu o primeiro-ministro do Japão em Brasília. Um dos assuntos do encontro foi a abertura do mercado japonês para a carne bovina brasileira. O primeiro-ministro do Japão, Fushio Kishida, subiu a rampa do Palácio do Planalto e foi recebido pelo presidente Lula. A reunião foi para fechar 40 acordos bilaterais. Entre eles, um para garantir o resgate de terras degradadas que devem ser utilizadas para a segurança alimentar. Com a medida, o Japão se tornou o primeiro país a contribuir com o programa. A meta é recuperar 40 milhões de hectares em 10 anos. Também foram firmadas parcerias na área de segurança cibernética para evitar ataques em sistemas do governo federal e para a criação de indústrias sustentáveis. A reunião ainda contou com a presença de 35 empresários japoneses. O presidente pediu que eles façam mais investimentos no Brasil. Lula também quer aumentar o comércio de carne bovina e suína ao país asiático. Nesta semana, o governo anunciou que o país se tornou área livre da febre aftosa, o que deve facilitar a venda para o Japão. Pelo amor de Deus, se estiver em São Paulo, você vai estar lá. Você foi governador daquele estado. Você é o ministro de desenvolvimento. Você é o vice-presidente. Por favor, leve o primeiro ministro Fumil para comer um churrasco no melhor restaurante de São Paulo. Para que na semana seguinte ele comece a importar a nossa carne para poder gerar o desenvolvimento. A nossa carne é de qualidade e é mais barata do que a carne que vocês compram. O primeiro ministro do Japão ainda vai cumprir agendas oficiais no Brasil. Amanhã, ele vai estar com o vice-presidente Geraldo Alckmin em São Paulo para acompanhar o Fórum Empresarial Brasil-Japão. A delegação de empresários japoneses também estará presente. A expectativa é atrair investimentos em tecnologia. Quando estiverem pensando em fazer algum investimento, olhem para o mapa do mundo e falem é o Brasil que eu vou fazer investimento. Porque é lá que o japonês ficou. É lá que o japonês encostou. É lá que o japonês está morando. E é lá que nós temos quase 3 milhões de habitantes. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Mauro Cid deixou o batalhão da polícia do Exército durante a tarde. A assessoria de comunicação do Exército informou que, de lá, Cid seguiu até a polícia penal, onde colocou uma tornozeleira eletrônica. E só então foi para casa. O ministro Alexandre de Moraes também decidiu manter integralmente o acordo de colaboração premiada firmado entre a Polícia Federal e Mauro Cid. Além do caso referente à falsificação de cartões de vacinação, Cid cooperou também com o inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. O militar estava preso no batalhão da Polícia Militar do Exército, em Brasília, desde 22 de março. Ele foi novamente detido depois de prestar esclarecimentos sobre o vazamento de áudios nos quais atacava a Polícia Federal e o STF. Segundo Moraes, após a prisão, Cid teria confirmado o conteúdo da delação e disse que as gravações foram um mero desabafo. Há exatamente um ano, a Polícia Federal prendeu Mauro Cid pela primeira vez. Ele ficou detido por quatro meses, enquanto era investigado pela falsificação de cartões de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro, de familiares e assessores. No mês passado, a Polícia Federal indiciou Mauro Cid, Bolsonaro e outras 15 pessoas por associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema de informação. No Ceará, o Instituto Brasil Solidário leva para crianças nas escolas através de jogos de tabuleiro, educação financeira e fiscal. Um tabuleiro, peças e cartas. Se engana quem pensa que são só jogos de entretenimento. Aqui, esses jogos são usados para desenvolver o aprendizado da educação financeira em crianças. As crianças começam a refletir e levar para suas famílias os ensinamentos. Olha, essa luz aqui está acesa, não tem ninguém nesse espaço. Quem é que está assistindo essa televisão? A gente precisa economizar. A Laís que o diga, depois que aprendeu a poupar, não deixa ninguém em casa gastar energia à toa. É bem difícil da gente deixar um chuveiro ligado lá em casa. A gente desliga sempre, mas quando isso acontece, eu desligo o chuveiro e eu vou falar com meus pais. Ou quem fez isso. O meu irmão, ele deixa muita TV ligada, só que aí sempre eu desligo, porque isso gasta muita energia. Além da disputa que agrega conhecimento financeiro e fiscal, na escola Desembargador Pedro de Queiroz, em Beberibe, a 80 quilômetros de Fortaleza, as crianças são desafiadas a tarefas práticas para poupar. Nesse mês, os alunos fizeram uma campanha para arrecadar recursos, criar e vender produtos para irem ao cinema. E se a venda não for suficiente, a Pietra, que produziu e vendeu brigadeiros, já sabe o que fazer. Se o que a gente arrecadou hoje não der, a gente tem um plano B, que a gente também já fez esse plano, já pensou, que a gente vai fazer uma rifa para o Dia das Mães. Começa a chegar mensagens de pais que dizem assim, olha, Xênia, o que você falou para o meu filho? Porque agora ele está guardando o dinheiro dele. Ele disse que vai comprar um celular no final do ano, ele disse que vai no cinema, ele juntou o dinheiro. Esses jogos que começaram aqui no Ceará alcançaram cerca de 150 mil estudantes. Depois passaram para outros 25 estados, em 400 municípios, atingindo 1 milhão e 400 mil alunos. Além disso, ultrapassaram fronteiras, chegando também a jovens do Chile, Uruguai, Colômbia e México. E nesse aprendizado de como poupar e investir, os estudantes se tornam estrategistas. Tem que sempre pensar no futuro, sempre pensar assim, ah, se eu gastar nisso aqui, eu vou talvez faltar no final. Então eu vou economizar, eu não vou gastar esse dinheiro, eu vou deixar para futuramente, para alguma coisa mais útil. E quando o planejamento e execução são bem sucedidos, todos ganham. Nós iremos para onde? Sim, é verdade! Amém! O método Volbachia, que usa uma bactéria para impedir o Aedes aegypti transmitir o vírus da dengue e de outras doenças, está em expansão no país. Nesta semana, Belo Horizonte inaugurou uma biofábrica dos chamados mosquitos do bem. A nova unidade vai permitir ao Brasil ampliar a tecnologia australiana. O método consiste em inserir uma bactéria chamada Volbachia em ovos do Aedes aegypti, o que impede que os vírus da dengue, zika e chikungunya se desenvolvam no inseto. Quando se reproduzem, os novos mosquitos são incapazes de transmitir as doenças. É importante a gente reforçar que o método é natural, seguro e autossustentável e que não há nenhum processo de modificação genética, nem na Volbachia e nem no mosquito Aedes aegypti. A capacidade de produção da biofábrica aqui de Belo Horizonte é de 2 milhões de mosquitos por semana, 200 por minuto. Inicialmente, os insetos com a bactéria serão soltos em 22 municípios da bacia do rio Paralpeba, entre eles Brumadinho. A unidade inaugurada nesta semana ainda depende da liberação de licenças para funcionar. As operações só devem começar no ano que vem. Mas a tecnologia já foi implementada em Belo Horizonte. De uma forma pioneira, desenvolveu um projeto piloto na região de Venda Nova, inicialmente, para aprender e desenvolver os requisitos necessários para a implementação do método. A biofábrica da capital mineira foi construída com recursos do acordo de reparação dos danos provocados pelo rompimento da barragem de Brumadinho. A mineradora Vale vai financiar também a montagem dos equipamentos e as operações da unidade por cinco anos. O investimento total é de R$ 77 milhões. É uma fábrica que é muito tecnológica, ela consegue ter uma capacidade de produção muito grande. A nossa ideia, como Estado de Minas Gerais, é colocá-la integralmente à disposição para a saúde pública. O método Volbáquia é patenteado por uma iniciativa internacional sem fins lucrativos. No Brasil, é administrado pela Fiocruz com financiamento do Ministério da Saúde. Oito cidades usam a tecnologia, entre elas Niterói, no Rio de Janeiro, que registra redução de 70% nos casos de dengue, 60% de chikungunha e quase 40% de zika. Ele é um método complementar às demais ações, então é importante que a população continue com todos os esforços para a eliminação de criadouros e que a gente tenha redução significativa e consiga levar mais saúde para a população. Mais de 1 milhão e 300 mil mulheres já foram beneficiadas com a distribuição de absorventes em todo o país. Aos 15 anos, Ana já precisou faltar a aula por não ter dinheiro para comprar absorventes. Tem gente que não tem condição financeira de estar comprando sempre ou faltou e geralmente quando a gente pega o absorvente, querendo a gente deixar guardado em casa, quando falta a gente usa. Graziele teve que voltar para casa no meio da aula por não ter absorvente na bolsa. Eu fiquei morrendo de vergonha, todo mundo ficou olhando, eu fiquei toda constrangida, mas se tivesse um absorvente, teria ajudado. E justamente para auxiliar a população que não consegue comprar o absorvente todos os meses, o governo federal criou o programa Dignidade Menstrual para atender cerca de 24 milhões de mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade menstrual no país. É importante reforçar que não se trata de uma campanha, mas de um programa. E um programa que visa perenidade, para garantir direitos. Conviver com a falta de higiene durante esse período é muito difícil. Então, assim, o reconhecimento do governo, como trazer isso como uma estratégia, como um programa para prever a distribuição para as pessoas que têm dificuldade de acesso a esse tipo de insumo, ela traz dignidade e favorece que as pessoas que estão nessa situação não percam aulas, não estejam fora das escolas. Para retirar os absorventes de graça, é preciso baixar o aplicativo MeuSUS Digital e emitir uma autorização. Com essa documentação em mãos, é só procurar uma farmácia credenciada e apresentar o CPF e um documento com foto. Podem participar do programa quem tem de 10 a 49 anos, inscritos no Cade Único e que atenda a um dos três critérios. Renda mensal familiar de até 218 reais por pessoa, estar em situação de rua e estudantes de baixo poder aquisitivo da rede pública de ensino. Eu acho massa o fato do projeto, porque quer ou não tem meninas que precisam, tem gente que não tem condição financeira de estar comprando sempre, ou faltou e geralmente quando a gente pega o absorvente, quer ou não a gente deixa guardado em casa, quando falta a gente usa. Os absorventes são distribuídos nas mais de 29 mil farmácias populares credenciadas em todo o Brasil. Até agora, mais de um milhão de unidades já foram entregues. Uma adutora se rompeu em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. A água invadiu diversas casas da favela do Muquisso. O rompimento da adutora da concessionária Águas do Rio aconteceu ontem à noite. Uma correnteza se formou nas ruas. Hoje de manhã, quando a água baixou, os moradores tentavam recuperar o pouco que sobrou. O pouco de compra, porque a gente não tinha feito compra ainda, boiou tudo. Foi tudo embora as compras também, bolhou tudo, roupa, bolhou o colchão da cama das meninas todas. O meu quarto virou um rio. Na casa da Bianca, não restou quase nada. A água veio numa velocidade tão grande, ela subiu a um metro e meio, mais ou menos, e ela só escoou quando a gente quebrou o muro para poder sair. Os moradores disseram que a concessionária responsável pelo fornecimento fazia uma obra na adutora. Tem uns 20 dias. Eles vêm, fazem o serviço na parte da manhã, quando vai escurecer na tarde, eles retornam para a base deles. No outro dia, a mesma coisa, e não fazem o serviço. A Águas do Rio informou que faz o reparo do vazamento, mas que alguns imóveis da região estão em área não edificável, o que dificulta o acesso das equipes. Já a Defesa Civil e a Prefeitura fizeram vistorias no local e prestam assistência às famílias afetadas. Um incêndio em uma pousada em Brasília deixou dois mortos na madrugada desta sexta-feira. A suspeita é que um homem usando drogas teria iniciado o fogo. A suspeita é que o incêndio começou no subsolo e rapidamente o fogo se alastrou pelo prédio. As chamas queimaram roupas, móveis e eletrodomésticos. Duas pessoas morreram. A suspeita é que elas tenham morrido asfixiadas pela fumaça que tomou conta do edifício. Segundo o Corpo de Bombeiros, 22 pessoas estavam no local e uma delas teria iniciado fogo ao fumar pedras de craque. Um homem foi preso. De acordo com o DF Legal, órgão responsável pela fiscalização de imóveis em Brasília, o prédio foi interditado em 2017 e os proprietários respondem a um processo administrativo. Uma criança autista de 4 anos morreu hoje dentro de uma unidade de pronto atendimento na Zona Leste de São Paulo. Heitor foi levado ontem ao pronto-socorro pela terceira vez na semana. Mesmo podendo ter um atendimento preferencial, o menino todas as vezes que foi até a UPA na Zona Leste da capital paulista ficou aguardando para ser chamado pelo médico por mais de 5 horas. Na quinta-feira, o tempo de espera chegou às 7 horas. Heitor recebeu uma medicação na veia e começou a passar mal. Ele teve pelo menos duas paradas cardíacas e não resistiu. A família, que acusa a unidade de demora e falhas, registrou um boletim de ocorrência. Por que que não fez um exame se eu falei que todos os sintomas, dor de cabeça, dor de barriga e vômito, entendeu? Eram os sintomas da dengue. Por que que ela não pediu um exame para o meu neto? Moradores da região reclamam constantemente que a unidade de pronto atendimento onde o menino foi atendido fica sempre lotada. Vídeos gravados por parentes de pacientes mostram salas de espera cheias. Em nota, a Prefeitura de São Paulo afirmou estar indignada com o caso. Disse ainda que vai fazer uma investigação rigorosa sobre o atendimento prestado ao menino. O Ministério Público de São Paulo recorreu à decisão da Justiça de manter em liberdade o condutor da Porsche que matou um motorista de aplicativo num acidente de trânsito na zona leste da capital paulista. Para a promotoria, além dos requisitos legais que justificam o pedido de prisão preventiva, Fernando Sastre possui dois registros policiais de acidentes de trânsito e pode influenciar as testemunhas do caso. Mesmo negando a prisão, a Justiça tornou o Sastre réu por homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima. Questionado sobre a posição do MP, em nota, o Tribunal informou que o caso está em segredo de Justiça. Agora é hora do esporte. Amanhã, na Arena de Itaquero, o Corinthians recebe o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Está aqui com a gente Marcelo Duó. Tudo bem, Marcelão? Tudo jóia. Boa noite, Augusto. Boa noite. Tudo bem? O Timão vem de duas vitórias, fez as pazes com a torcida, mas parece que tem um climão nos bastidores. É, é um verdadeiro caldeirão o Corinthians lá no Parque São Jorge. Gente, boa noite para você que também está em casa acompanhando a gente. Em campo, as coisas estão tentando se acertar, ainda não se acertaram. O Corinthians joga contra o Fortaleza amanhã à noite. Atenção, mudou o horário do jogo para as 21 horas lá em Itaquera, na casa do Corinthians, que nos bastidores não tem mais Rubens Gomes. O Rubão não é mais diretor de futebol do Corinthians, esse é só o começo de um longo novelo. Augusto Melo cumpriu a promessa e demitiu o diretor de futebol Rubão. Não vai ter mais ninguém. Nós, o que temos lá hoje, é o suficiente para cuidar cada vez mais do Corinthians. A função passa a ser acumulada pelo Fabinho Soldado e Fernando Alba, que já fazem parte da diretoria. Revoltado por perder o emprego, o Cartola soltou este comunicado. O Corinthians escreveu que a justificativa do presidente para demissão foi estar sofrendo pressão e que uma decisão dessa só agita mais o clube. E ainda termina afirmando ter recentemente elogiado a atual gestão. O problema foram as gafes cometidas por Rubão, desde que assumiu a função no clube. A mais emblemática foi a provocação a Flamengo e Palmeiras. O Corinthians será um time competitivo. Acabou a farra de Palmeiras, Flamengo. Nós vamos brigar com eles de igual para igual. Só que teve outras também, hein? Logo depois da demissão do técnico Mano Menezes, um torcedor mandou esse post pedindo para o Cartola trazer Zubeldia, que hoje está no São Paulo. Ele respondeu assim, obrigado pela sugestão, jogador interessante. E veio a pergunta, jogador? Fora que o dirigente ainda quebrou o vidro da Arena Barueri depois de um jogo contra o Palmeiras. E o timão já endividado teve que arcar com o prejuízo, né? Rubão ainda fez o presidente cometer a maior gafe. É que ele tinha a responsabilidade de garantir a permanência de Lucas Veríssimo. E confirmou para o chefão que o zagueiro ficaria. Aí o anúncio veio. O Lucas Veríssimo que veio, que foi a nossa primeira ação, né? Que é contratá-lo, ficar de vez. Como a gente diz, né? Se encaixou. É o nosso perfil. Vai fazer história junto conosco. Só que no dia seguinte, olha a notícia. O jogador acertou com o clube do Catar. Que vergonha, hein? Por falar em vexame, o Cartola ainda mandou um recado meio esquisito para a imprensa que vai cobrir o dia a dia do Corinthians. Não tem hoje ninguém de verde aqui, não, né? Vocês poderiam não vir de verde aqui, né? Nas coletivas do Corinthians. Seria bem legal. É, Rubão. Depois de tanta atrapalhada, acho que aquele feitiço que você tinha aplicado... Acabou a farra. Virou contra o feiticeiro, hein? O RedeTV News está repercutindo, né? Tudo que está acontecendo em relação aos temporais lá no sul do país. E o futebol também está envolvido na ajuda, principalmente, às vítimas. Os CTs do Internacional, Centro de Treinamento, né? Do Internacional e também do Grêmio, todos estão debaixo d'água, né? Com essas fortes chuvas e tudo que tem acontecido nessa região do país. E jogadores como Diego Costa, do Grêmio, como Sérgio Rocher, uruguaio do Internacional, goleiro do Internacional, tem se mobilizado. O uruguaio esteve no Centro Social Padre Leonardo, em Restinga, na zona sul de Porto Alegre, doando 40 cestas básicas, 40 kits também. Tiago Maia também se envolveu nisso. Ronaldinho Gaúcho fez postagem nas redes sociais também, pedindo doações. Renato Gaúcho, Dunga, Tinga, jogadores, ex-jogadores, como você está vendo aí, o treinador do Grêmio, D'Alessandro, um grande ídolo do Internacional, tem se envolvido diretamente nas doações, no trabalho de atendimento às vítimas e no pedido, na solicitação de doações para quem está lá no sul do país sofrendo muito, gente. A gente reforça esse pedido, né? Ainda vamos nos aprofundar muito nessa cobertura durante o Rede TV News, mas tem o SOS, o PIX, a SOS e o Grande do Sul. Obrigada, Marcelo. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado, Marcelo. A Justiça de São Paulo suspendeu a votação do projeto de lei que privatizou a Sabesp, realizada na Câmara Municipal de São Paulo, na quinta. Segundo a juíza Celina Quiume, o Legislativo descumpriu a determinação anterior de realizar a votação em audiências públicas. A decisão autorizava a capital a firmar um contrato com a Sabesp através da iniciativa privada. O presidente da Casa, Milton Leite, declarou que vai recorrer da decisão. E a situação de calamidade no Rio Grande do Sul acabou causando o adiamento do concurso nacional unificado, conhecido como o Enem dos concursos, que seria neste domingo, dia 6. A decisão de adiar a prova foi confirmada nesta sexta-feira. Na noite de quinta-feira, o governo chegou a anunciar que o exame estava mantido e avaliou a possibilidade de realizar uma nova prova apenas para o Rio Grande do Sul, como acontece no Enem. Porém, como o concurso não possui banco de questões, havia o risco de um desnível entre as provas, o que poderia causar judicialização. A nossa responsabilidade era com esses 2.144.000 pessoas que iam fazer. Até ontem, a gente ainda esperava que seria possível garantir a realização da prova até no Rio Grande do Sul, mesmo sabendo do cenário, porque ainda existia uma insegurança sobre como estaria no domingo a situação. Hoje, de fato, com o agravamento da situação, a gente viu que era enviado. Com o adiamento, a gente vai garantir aos 2.144.000 pessoas inscritas no concurso uma garantia de que todo mundo vai realizar a prova nas mesmas condições. E que a gente vai ter um concurso com resultado jurídico, com resultado, com respaldo jurídico importante. Ângelo Sátiro é um dos inscritos. Ele mora em Brasília, mas ia fazer a prova em Juiz de Fora, Minas Gerais. E já estava com a passagem aérea comprada. Bem, eu gastei 790 reais, 792 reais, alguns centavos de passagem. E de volta com Brasília e escalinga em Guarulhos. O governo ainda não anunciou nenhuma medida para os candidatos que já estavam em deslocamento ou tinham comprado passagens para os locais de prova. Mas acredita que o transtorno aos inscritos será o menor possível. 94%, acho que talvez o proporcionamento seja até um pouco maior, estão a 100 quilômetros da cidade. Então, provavelmente, a maior parte dos deslocamentos aconteceria amanhã. Então, tem tempo das pessoas não se deslocarem. Quem precisou se deslocar, muitos vão se deslocar no próprio dia, outros se deslocariam na véspera amanhã. Por isso que sexta-feira era realmente nosso prazo limite para tomar essa decisão. Segundo o Ministério da Gestão, as provas já tinham chegado a 65% dos municípios de todo o país, incluindo Porto Alegre e outras cidades gaúchas. Agora, o governo vai recolher os cadernos de questões com escolta da Agência Brasileira de Inteligência, para garantir a segurança e a possibilidade de aplicação das mesmas provas. A ministra não informou qual o custo do adiamento e nem a nova data para o concurso. Eu acho que quem não estudou e vai ter esse tempo, que estude. Talvez não seja o meu caso. O Estado de São Paulo também tem ajudado no resgate das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Até o momento, 107 pessoas e um cachorro foram resgatados na região pelas equipes da Polícia Militar de São Paulo. Pessoas nos telhados das casas acenam e pedem por socorro. Essas são cenas tristes vividas pelos moradores nas cidades gaúchas. 45 profissionais da Polícia Militar de São Paulo, das áreas de segurança, corpo de bombeiros, médicos, geólogos e da defesa civil, foram enviados para o Rio Grande do Sul. Eles ajudam as equipes locais no resgate e socorro médico às vítimas, além de fazer salvamentos de pessoas ilhadas e busca por desaparecidos. Apenas ontem, as equipes salvaram 35 pessoas e um cachorro na cidade de São Sebastião do Caí e Bom Princípio. Foram mais de 7 horas de voo com o helicóptero Águia da Polícia Militar de São Paulo para realizar os salvamentos. ONGs daqui do estado de São Paulo também têm se mobilizado na captação e no envio de recursos para o Rio Grande do Sul. Essa aqui, por exemplo, no centro da capital paulista, já arrecadou mais de 7 toneladas de suprimentos, que serão enviadas no início da semana que vem. Então, nesse momento, é material de limpeza, material de higiene, colchão, roupa de cama em bom estado, novo, para que a gente possa, então, mandar para o Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul também nós temos três postos de arrecadação, em Pelotas, em Porto Alegre e também em Glorinha, além desse aqui em São Paulo. As doações à ONG podem ser feitas presencialmente, em qualquer horário, através de PIX ou no próprio site. Os interessados também podem doar qualquer quantia para o PIX da campanha SOS Rio Grande do Sul, que pertence ao governo gaúcho. Fabiano é gaúcho e veio há um ano para São Paulo. Ele está preocupado com a família que mora no Rio Grande do Sul, em uma região que ainda não foi muito afetada. Para ele, ser voluntário nessa causa é extremamente importante. A gente tenta se colocar um pouquinho no lugar. Quem já passou sabe o quanto isso é desafiador, você perder tudo que é conquistado com muito trabalho, com muito esforço e dignidade, de uma hora para outra isso, a gente ser impactado. Ajudar um pouquinho, de alguma forma, direta ou indiretamente, muitos podem aqui se doar, muitos podem fazer a sua doação também. Então, de alguma maneira, a gente se sente feliz em poder ajudar de alguma forma. E vamos, então, saber agora sobre a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira, especialmente lá para o sul, né, Igor? E o Rio Grande do Sul não aguenta mais tanta chuva, chegou à exaustão com as cheias de todos os rios do estado, né? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, eu começo a previsão de hoje mostrando esta foto do Rio Itacoari, no Rio Grande do Sul, como ele estava antes dessa chuvarada e como ele está agora, depois dessa enxurrada aí das tempestades. Olha, o nível do mar do Rio subiu 30 metros e bateu recorde histórico de cheia. A situação é bem preocupante por lá, viu? Amanhã ainda tem previsão de chuva no sul do país por causa de uma frente fria e também o corredor de umidade que sai da região norte em direção ao sul. E isso só deve melhorar a partir de domingo. Só que, olha, não dá para se animar tanto porque na quarta-feira tem uma nova frente fria e aí deve chover por lá. Também tem previsão de chuva no fim de semana, grande parte da região norte e também do nordeste, onde a chuva é mais volumosa entre o Maranhão e o litoral da Bahia. Só que mesmo assim, olha, o tempo fica quente e abafado por lá. A máxima pode chegar aos 31 graus em Salvador e 34 graus em Manaus. Agora, no Rio de Janeiro, hoje o dia foi quente e solarado. Muita gente aproveitou para curtir uma praia. Olha, o fim de semana promete também bastante calor e quem pretende ir ao show da cantora Madonna não precisa se preocupar com a capa de chuva porque não deve chover. Olha, a máxima amanhã pode chegar aos 37 graus, no domingo 36 e na segunda-feira 34 graus. Em São Paulo não vai ser diferente, esquenta um pouco menos, mas os termômetros, olha, registram 32 graus amanhã, 31 no domingo e também na segunda-feira. Bom fim de semana para você. Amanda, Augusto... Obrigada, Igor. Bom, pelo menos a previsão para quem quer acompanhar o show da Madonna na praia de Copacabana, um show histórico, a previsão está otimista. E é sobre isso que a gente vai falar, viu? É amanhã. Um milhão e meio de pessoas, uma multidão esperadas para ver o mega show da Madonna na praia de Copacabana. O espetáculo terá um esquema de segurança rigoroso. No céu de Copacabana, um drone da polícia militar fez testes hoje de manhã. O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel vai gerenciar as ações de segurança no bairro durante o evento. Aqui serão centralizadas todas as imagens geradas nos pontos de bloqueio e revista, nos uniformes dos agentes, nas câmeras de reconhecimento facial e no monitoramento aéreo. Além de contribuir para o melhor direcionamento das equipes, será possível identificar foragidos da justiça que estejam circulando. Isso é muito importante porque quando a gente usa tecnologia, a gente facilita. Porque além do olho humano, daquilo que o policial está vendo ali na proximidade dele, a gente tem as torres de observação, temos os drones, temos as câmeras, que vão poder, através da comunicação, agilizar e dar mobilidade para esses policiais. Durante a madrugada, a Secretaria de Ordem Pública fez uma varredura na areia da praia. A Força-Tarefa, que contou com o apoio da PM, da Guarda Municipal e da Conlurbe, encontrou três facas enterradas, além de 70 cocos, garrafas de água e uma grande estrutura metálica. 3.200 policiais militares vão atuar em Copacabana. O esquema de segurança para a festa deixou a Aline mais tranquila. Eu vou ter que trazer o celular, isso tem que ser registrado. Eu confio muito na organização do evento, que é um evento de impacto internacional de grande porte. Eu acredito que a produção, o Estado também está cuidando muito da segurança. Mas há quem ainda vai tomar mais precauções. Não vou trazer absolutamente nada, só a roupa do couro. Pretendo não levar o celular para não correr risco, né? A gente sabe que é 1,5 milhões de pessoas que estão sendo aqui na praia, então a gente não pode bobear. Por mais que vai ter uma segurança, mas são 1,5 milhões de pessoas que tem que tomar um cuidado sim extra. Essa é a quarta vez que Madonna se apresenta no Brasil. Jerusa esteve em todas as outras e está ansiosa para o reencontro com a diva. Cada dia é mais difícil de dormir, assim como todos os outros shows que eu fui, todos os shows aqui do Brasil. Quando vai chegando próximo, o coração dispara, não dá para dormir e por isso eu já vou ficar aqui o dia inteiro. Amanhã eu estou aqui, só saio daqui quando o show acabar. E olha, na rodoviária de São Paulo, os embarques para o Rio de Janeiro tiveram um aumento de mais de 50% nesta sexta-feira, véspera do show da Madonna. A repórter Estela Freitas está lá e conta para a gente. Estela, quer dizer que a Madonna aumentou o movimento na rodoviária de São Paulo, né? Oi Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Não poderia ser diferente, né? A movimentação por aqui oscila bastante. Isso porque tem ônibus saindo a todo momento, praticamente um atrás do outro. Agora, pouco antes das 8 horas da noite, saíram quatro justamente com o destino ao Rio de Janeiro. E muita gente animada, entusiasmada aí na expectativa de chegar logo à praia de Copacabana para acompanhar o show da diva do pop, a Madonna. Segundo a Sossicam, que é a empresa responsável pela prestação de serviços de gerenciamento, de integração e apoio ao transporte de passageiros, só hoje teve um aumento de 55% nos embarques para o Rio de Janeiro. A procura por passagens veio crescendo gradativamente desde que foi anunciado e confirmado o show da Madonna. Só para ter uma ideia, desde hoje cedo até amanhã, às 9 horas da manhã, foram programadas 350 partidas daqui do terminal rodoviário do Tietê. E para atender toda essa demanda, foram adicionados aí mais 207 ônibus extras até o momento. São oito empresas que fazem o trajeto de São Paulo ao Rio de Janeiro e ainda tem poltrona disponível, viu? Para quem quer, os valores variam bem, então tem desde o mais barato, 89 reais, até o mais caro ali com leito mesmo, né? Com mais conforto de 500 reais, mas na maioria os preços ficam entre 100 e 200 reais. Agora, fazendo um cálculo rápido, são seis horas de viagem de ônibus. Então, quem quiser comprar para até amanhã, às 3 horas da tarde, dá tempo de chegar lá, fica apertadinho, mas dá tempo de chegar para o show que está marcado para as 9h45 da noite. Afinal, não dá para perder, né? É uma oportunidade única, histórica aí, de acompanhar a rainha do pop de pertinho lá da praia de Copacabana. Eu estou quase embarcando aqui junto com o pessoal, viu? Augusto, Amanda, eu se aproveitava, viu, Estela? Porque o show é de graça ainda, mas olha, vai estar maravilhoso, eu tenho certeza. O presidente Lula prorrogou por mais 30 dias a operação de garantia da lei e da ordem nos portos e aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro. A GLO terminaria hoje, mas agora vai até o dia 4 de junho, caso não seja prorrogada novamente. Lula autorizou a atuação das Forças Armadas no ano passado, em meio a uma crise na segurança pública no Rio, para combater o crime organizado. O censo demográfico de 2022 mostra que metade da população indígena no país tem menos de 25 anos, 10 a menos que a média da população residente no Brasil. Na população quilombola, o censo mostra que 48,4% tinham menos de 29 anos, idosos eram apenas 13%. Entre os indígenas, o efeito é parecido. 56% tem menos de 30 anos e idade média de 25 anos, 10 a menos que o restante dos brasileiros. A maior aldeia do Brasil é Yanomane, em Roraima, com mais de 27 mil pessoas. Já a menor concentração de indígenas fica nessa aldeia, no Pico do Jaraguá, em São Paulo. Aqui, a floresta predomina e os animais de estimação não estranham as visitas. Essas peças de artesanato são produzidas pelo pessoal dessa aldeia aqui em São Paulo e são vendidas para turistas. Muitos deles são estrangeiros. E essa é a família da Maria Itaverá, que é a cacica da aldeia Itaverá. Aqui dentro, ela é mais conhecida como Arapatã, Orvalho da Manhã. Esses jovens aqui são filhos e netos da Maria. Quase todos eles têm de dois até seis filhos. São 65 pessoas na família da Maria, a maioria jovens e crianças. Ela atribui esse crescimento à queda da mortalidade infantil. Em 2007, a gente teve uma mortalidade muito grande, né? De crianças recém-nascidas, crianças de 0 a 7 anos, a gente teve uma mortalidade muito grande. Mas 2010, 2011, para cá, a criançada começaram a vir com uma saúde imensa. Para este pesquisador da Universidade de São Paulo, uma população majoritariamente jovem é um desafio para o setor público. E agora a gente precisa pensar políticas públicas para estes jovens, tanto dentro da escola, por exemplo, a formação de professores dentro das aldeias, a formação desses indígenas fora das aldeias, ou seja, com políticas públicas e vestibulares específicos para esses indígenas, a maneira como esses indígenas também vão se formar e vão trabalhar dentro dessas comunidades indígenas. Subiu para 39 o número de mortos em virtude das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Ao menos 68 pessoas estão desaparecidas ainda. Além da capital, mais de 150 cidades foram afetadas. Ao vivo de Porto Alegre, que sofre com mais uma cheia do Rio Guaíba, a repórter Maria Eduarda Rabelo nos conta ao vivo a situação nesse momento por lá, né? Maria, que teve inclusive as duas pontes sobre o Rio Guaíba interditadas hoje, pontes que ligam o interior do Rio Grande do Sul à capital do estado. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. É isso, a situação no estado é muito crítica. O governador Eduardo Leite chegou a comparar a situação com um cenário de guerra. São mais de 350 pessoas afetadas pela chuva. E olha só, os porto-alegrenses viveram um dia de pavor hoje. O prefeito Sebastião Mello chegou a fechar as entradas da capital. Uma das comportas do muro de contenção do Guaíba, a comporta 14, se rompeu. A água inundou a cidade nos bairros que ficam mais próximos à Orla. O quarto distrito, bairro Floresta. A gente perdeu, infelizmente, a gente perdeu o contato com a nossa repórter Maria Eduarda Rabello, que é claro, vai tentar restabelecer a conexão a qualquer momento. A gente entende, né? A situação calamitosa no Rio Grande do Sul e isso prejudica a nossa comunicação. De qualquer forma, vamos ver como foi a situação, como está a situação em Porto Alegre e nos outros municípios, metade do estado do Rio Grande do Sul, atingido boa parte embaixo d'água. Às margens da BR-290, famílias inteiras se abrigam na tentativa de fugir da água. São moradores do bairro Arquipélago, em Porto Alegre, que perderam as residências para o Guaíba. A cinco quilômetros dali, no município de Aldorado do Sul, parentes pedem auxílio para o resgate de quem está ilhado. Na Ilha da Pintada, tapou toda a minha casa. Eu perdi tudo, eu estou aqui de favor e ainda já inundou tudo também. Eu não tenho mais nada. Só o meu filho que está ali na cidade de Verde, eu não sei nem como é que ele está. Eu estou no desespero, pelo amor de Deus, ajude esse povo, gente, ajude. Tem gente pedindo, tem gente clamando, tem gente chorando. Minha irmã está lá com meu cunhado, no segundo piso. A correnteza da água tombou a escada. Eles estão totalmente ilhados. O alto número de pedidos de salvamento, somado às limitações de embarcações utilizadas, fez com que voluntários usassem equipamentos próprios para ajudar a comunidade. Vizinhos e amigos se aliaram para preservar o bem mais valioso, a vida. Vamos lá, pessoal, vamos ajudar quem tiver barco. Em lugar de ajudar o próximo, abra sua casa, se puder, ajuda, ajuda. O povo pede socorro, a comunidade pede socorro. Mais de 90% da cidade está submersa. Isso representa uma população de 35 mil pessoas. O Corpo de Bombeiros, Militares e a Defesa Civil estão auxiliando nos resgates. Quando o pessoal consegue deixar as residências, eles fogem da cidade. Nós temos um grande número de pessoas que estão desalojadas. Muitas saíram de Eldorado, foram para outros municípios mais seguros, né? Onde não tem também, porque é difícil saber para onde ir nesse momento. Essa incerteza, essa insegurança que deixa as pessoas no desalento. Porque olha para um lado, olha para outro, para onde eu vou, né? No interior do estado, estradas ficaram completamente bloqueadas. Após quase uma semana de chuvas intensas. No município de Cruzeiro do Sul, um homem foi resgatado pela polícia militar no teto da residência. Neste outro vídeo, em Bom Retiro do Sul, é possível ver quando um casal é resgatado com um cachorro. A região central da capital gaúcha teve diversas ruas bloqueadas após uma das comportas do Guaíba ceder à pressão da água. A prefeitura determinou situação de calamidade pública. Nesta tarde, o governo federal informou que vai implementar um escritório em Porto Alegre para centralizar as ações. E essas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul chegaram agora à Santa Catarina. Muitas cidades já estão em alerta. Um idoso morreu. O homem de 61 anos teve o carro arrastado pela enxurrada e foi encontrado morto dentro do veículo. Segundo o Corpo de Bombeiros, 33 cidades registraram volumes elevados de chuva nas últimas 48 horas. De acordo com o último boletim da Defesa Civil, Santa Catarina está em alerta máximo para deslizamentos de terra e desabamentos. Em dois dias, choveu 202 milímetros em Capinzal e 201 em Piratuba, o dobro do esperado para o mês de maio em todo o estado. Essa casa foi engolida pela força da chuva. Rios transbordaram e bairros inteiros ficaram inundados. As cidades de Praia Grande, São João do Sul e Araranguá decretaram situação de emergência. O mau tempo deve durar até a madrugada de amanhã. A previsão é de temporais com raios fortes rajadas de vento e granizo. E uma última notícia, o Tribunal de Justiça de São Paulo mandou prender Fernando Chastri, o condutor do Porsche, que matou um motorista de aplicativo no acidente. A justiça havia negado três vezes o pedido de prisão feito pela Polícia Civil. O Rede TV News termina aqui. Esperamos por você amanhã. Um pouquinho mais tarde, às 9h30, com todas as atualizações e informações sobre a chuva, a tragédia no Rio Grande do Sul. Um bom fim de semana e até lá. Boa noite. Boa noite.